Gringo, 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 gringo making money for life Gringo, 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 gringo Um Rolex no meu bolso, tênis branco da Versace Dentro do Mercedes Benz, na minha cara é Cartier Gringo, 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 gringo Tanta broca na minha porta Ela pensou que é um stander, eu não preciso de casa Vivo dentro do meu range, tanta tinta no meu corpo Eu vendi minha mão no diabo, é que debaixo do banco tu brincas comigo e fica no asfalto 100 milhões no meu corpo, isso é só preço do fato Tantos assessores no corpo, dá pra comprar 4 carros Sinto preto tipo mestre hipnésio, puto nigga, eu lhes dou porrada Daqui a nada vou pro topo, eu não preciso de escada Tua baby paga pra me ver, vivo tipo gigi de cuzã A tua baby é uma selva, nesse filme eu sou o Tarzan Eu trabalho tipo vagabanda, na tua baby nigga, hoje eu vou lhe dar Sou um dos sócios da Ferrari, eu sou pai do Balotelli Tanta Versace no corpo, eu casei com a Donatella Assim que eu estalo meu dedo, a tua baby abre o livro Eu trabalho noite e tiro, por isso eu tô sempre a avançar Composito tipo mestre e ara, nesses puto tô até na cara Um Rolex no meu pulso, CT tênis branco da Versace Dentro do Mercedes Benz, na minha cara é Cartier É, gringo, 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 gringo Não relaxo quando escrevo rimas Diferença de noite e de dia Liga, 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 liga Todo o preto sentado num bima Despertado como o rei Madiba Tenho mente muito criativa Tô na filha com todos, moniga Nesse bolo quero a minha fodia Quando canto pensam que é magia Tenho asas como Red Bull Tão feroz como Beat e Boo Sou trajeta pra toda tua cru Mato niga estilo Poo 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 Causa em vez da pergunta Nabu Hoje niggas já me ligam O meu fone não desliga Quando o assunto é de guitar Sou um gringo nesse ofício Um Rolex no meu bolso CT tênis branco da Versace Dentro do Mercedes Benz Na minha cara é Cartier Gringo, 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 gringo Gringo, 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 gringo Gringo, 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 gringo Gringo, 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 gringo Despertar o sucesso Gringo, 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 gringo